Oi pessoal, meu nome é Jami, guia turístico do Pura Vida Hostel. Sou aqui para convidar vocês para fazer passeios incríveis. Vamos aproveitar esses tours, free tours, bora comigo! E o Pura Vida Hostel leva vocês para lugares tão incríveis, tais como Copacabana, Ipanema, Praia Vermelha, Praia do Leme, Mirante do Leblon, Forte de Copacabana, Forte do Leme, Parque Laje, Museu do Amanhã, Trilha da Urca, Pedra Bonita, Cachoeira do Horto e o Pôr do Sol no Apoador. E aqui na recepção possuímos o nosso quadro com a nossa programação dos tours semanalmente oferecidos, onde você pode acompanhar. E também é aqui na recepção o nosso ponto de encontro, onde nos respectivos horários nos encontramos para partimos juntos. Também é legal você estar acompanhando o nosso grupo do WhatsApp, e também toda a programação do nosso free tour aqui no nosso Instagram. Eu aguardo todos vocês para desfrutar de passeios incríveis aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aí E aí E aí